Ora boas pessoal, vamos a começar um dia, um novo dia, não é? Nada, esta merda não está a sair. Ora bom dia Juventude, estamos a começar um novo dia, segundo dia desta louca aventura, em solitário, pelo norte de Portugal. Já completei o litoral desde Lisboa até Viena, vou terminar este troço, em caminha, é uma manhã de sol lindo, a noite foi de uma ventania tremenda, de um basqueiro aqui do Porto, do Porto de Comercial de Viena do Castelo, epá, desce, muita mal dormida a noite, par campismo excelente, um bocado caro para aquilo que oferece, mas pronto, e que eu não tivesse chegado mais cedo, ainda tinha ido à piscina, portanto, vamos arrepiar caminho, vamos em direção ao norte. E a cavalos! Espetáculo! Bem, tem que ter juízo, tem que ter juízo, tem que ter juízo se tem aqui um gajo atrás de mim. José, aguenta aí! Oh, Viena! Vamos a Viena! Espetáculo! Há vermos de ir ali em cima agora! É só uma questão de tempo, olha o prédio de Coutinho, ainda não foi abaixo! Está ali inteiro, o mamarracho! Muito valeu aquelas previdências cautelares contra o Projeto Polis! Ah, bem está! Ainda está ali, de pedra e cal! Esta é a ponta, onde acho que por baixo passa a linha do Kimboi! É, é isso, é! Aqui por baixo passa a linha do Kimboi! Estamos a atravessar o Havio Lima, se não me engano. É, é o Lima! Ali são viveiros de ostras! Ou ostras ou trepegeso! Não deve ser isso! Ou ostras ou o Meijo! É uma coisa assim! Pá, gostava de ir ver os gilianos! O navio gilianos, mas... Só pela história! Que é um navio hospital fogo! Ando para aqui na treta a olhar para todo lado deslumbrado, Parece um burro a olhar para um palácio e depois... Está o trânsito preparado! Ah, estes é dar-me aqui uma goela! Ai, mais um! E aqui estes dá-me mais outra goela! Vamos aqui devagarinho! Isto é giro, é? Vale a pena! O segundo turno que vamos seguir hoje é da Nacional 13 Porque, a partir de agora, pronto, só ontem é que havia... Uma... É pá, timings a cumprir! Era o almoço em espinho com o meu amigo Vítor Sintra E com a sua funcionária, o Elisamento De resto, a partir de agora, sou eu que marco o ritmo, sou eu que marco o tempo É muito mais descontraído, muito mais... Chillout! Para desfrutar da viagem Desfrutar mesmo à séria Porque é para isso é que servem as férias É para desfrutar! Agora vou aqui à procura de um tasco Primeiro numa caixa de multibangue Olha, a caixa de multibangue da Jolly E a seguir, um tasco, para ir tomar o pequeno almoço Se for tipo um super-market tipo Lidl Até é uma cena muito afixe É, as compram sumo É que compram blacks Sim, porque eu já vi um chazinho de manhã Um chazinho de camila, que é para acalmar os nervos Não, estou... estou lexado Vou só aqui levantar a guito E vamos seguir o caminho mais daqui a bocado, tá? Pois é, amigos Pois é, está a igreja de Santa Luzia Que é lá no alto do monte E que tem assim uma vista Fora do comum Vamos ver se isto aqui é assim tão confuso Como diz o mig Epá, temos que ir abastecer Agora usou a puta L A igreja de Santa Luzia É o ex-libris escolhido em Viena Para fotografar e marcar a presença Em Viena do Castelo É assim, olha lá O maldito aqui do trânsito Isto é complicado agora aqui Agora é curtir as curvas Subido ao monte de Santa Luzia Oh, espetáculo Muito, muito louco Não fosse o empadrado E isto era uma loucura autêntica Uhul Parece um raio de um cabal de celo Ah, sim Bem dizia o mig O mig é que tinha razão Viena é uma confusão Trânsito Mas é uma cidade gira Pá, à medida que vamos subindo A paisagem melhora Porque temos uma perspectiva completa da cidade Lá em cima a gente já para e já vê E já desfruta da paisagem por completo Agora vou deixar-me curtir aqui um bocadinho das curvas Até já É assim para os saltos Uhul Está quase a acabar Quis chegar Ao santuário da igreja de São Aqui mesmo à Santa Luzia Cá mesmo no alto Pá, eu vi ali uma cena Muita gira Posso vos dizer Que à medida que vinha subindo A paisagem vinha melhorando Pois é Bebé Eu acho que até vou é parar aqui Olha dois das motociclistas Boas Tuto Jalda Louras Podas vocês andam perdidos Caramba Tuto Jalda Boas malta, já terminámos a viagem do litoral português, metida aqui pelo meio com as capitais do distrito, daquele lado é Espanha, e vamos dar início ao novo troço desta viagem, que é o contorno da Raia Norte, o contorno da Raia Norte de Portugal, em que iremos percorrer parte desse contorno, outras vezes mais dentro, mais metido para dentro, porque agora vai começar uma parte da aventura mais gira, que é nada mais nada menos, que a travessia depois da Peneda e do Gerês. Espero que tenham gostado do vídeo, já sabem, a mensagem está aí no final do vídeo, subscrevam, comentem, deixem o vosso like, partilhem e até um próximo vídeo, tá? Um abraço grande, boas curvas, sempre em segurança. Sou o Lohrider, despede-se de vós por agora.